Fala minha turma, boa de Caruaru, alô Pernambu, Caruaruzinho de açúcar que eu sempre falo, que eu sempre amo, estou aqui com a dona Raquel Lira e nós temos aqui um recado muito bacana para dar para a galera do Caruaru. Muito massa, dia 19 de junho nós vamos estar com o Raíssa Erodada, mais uma vez fazendo o maior e melhor, e dessa vez de verdade, o maior e melhor São João que Caruaru já viu. Sempre combino, Raíssa Erodada com o Caruaru, São João. É a cara do nosso amor. Bom demais, estamos juntos, olha o Caruaru, beijão, estou chegando. Até lá. Até lá. Obrigado, meu irmão.